Com uma corrida beneficente e arrecadou alimentos através do elenco que uniu o esporte e a solidariedade. Quem conferiu, não sei se correu, foi a Micaela Ramos. Na pista de corrida, passos que aproximam os atletas da qualidade de vida, saúde, cidadania e sonhos. A Credshop comemora 25 anos de história promovendo a corrida beneficente em Terezina no feriado de 20 de novembro. Toda a comunidade participou do evento que uniu prática esportiva e solidariedade. Isso porque todos os alimentos arrecadados durante a inscrição serão destinados a instituições de caridade. Ela se insere dentro de uma agenda que a Credshop mantém. Por exemplo, agora no mês de dezembro nós teremos também o Natal Solidário. Então todos os quilos de alimentos não perecíveis que foram arrecadados para essas mais de mil inscrições que nós tivemos serão revertidas para instituições sociais que já são apoiadas pela Credshop. A competição foi dividida em três categorias. Geral, masculino e feminino. Cred Lover, categoria exclusiva para clientes e parceiros da marca, também masculino e feminino. e também a categoria PCD, pessoas com deficiência masculino e feminino. Os percursos foram de 5 e 10 quilômetros. Quem representou um verdadeiro exemplo foi a Maria do Rosário, que aos 69 anos de idade completou o percurso de 5 quilômetros. Para mim é uma grande satisfação ter minha idade e ter a disposição que eu tenho. Eu vejo muitas pessoas que não têm e toda corrida que tenho quero estar no ponto. Hoje é mãe e filha, graças a Deus. Mãe e filha desafiaram os próprios limites e curtiram o tempo de qualidade juntas. A filha da Dona Maria do Rosário é Flaviane Paiva, gerente de RH da Credshop, que ressaltou que a corrida, além de estreitar os laços com a comunidade, também não esquece dos clientes e parceiros, contemplados com a categoria exclusiva Cred Lover. Os Cred Lovers são nossos colaboradores, que amam a empresa, que todos os dias se engajam em ações voltadas para a qualidade de vida. A empresa tem várias iniciativas voltadas para o bem-estar e essa corrida é mais uma. Todo mundo se engajou, todo mundo amou a iniciativa e é mais uma que deixa nossos Cred Lovers mais apaixonados pela empresa. Mas o mais importante é ser Cred Lover. Independente de ganhar, a gente quer competir e viver essa emoção de ser um Cred Lover. Um grupo de corredores aproveitou para reunir os amigos e unir forças para superar o sedentarismo. A gente vem nesse foco de emagrecimento, tirar o pessoal do sedentarismo. Alguns dos nossos amigos eram obesos, realmente mórbidos, e resolveram, depois de uma bariátrica, depois de iniciar os exercícios, colar com a gente e iniciar esse estilo de vida saudável. Para a gente é sido algo maravilhoso, a gente sair daqui endorfinado, sair muito alegre, e focados porque sabemos que unir os amigos para o exercício é sempre melhor. Correr sozinho é bom, maravilhoso, mas em equipe é sensacional. A gerente bancária, Elaine Lima, descobriu um câncer recentemente. E para ela, percorrer os 5 quilômetros representou mais do que superação. Representou uma vitória contra a doença debilitante. Todos os dias eu estou na resiliência, em busca da minha cura, e o esporte é um aliado. O esporte é cura, o esporte salva, o esporte me renova, e me dá força, esperança, energia. O esporte é tudo na minha vida, é o que me fortalece, depois da minha fé, claro. Honda Campeão Eu vi uma categoria ali que parece aquele pessoal lá de Timão que trabalhou com a gente estava ali.